O meu pai sempre me sentiu isso aí, né? Então acho que desde quando eu comecei a caminhar, eu estava sempre atrás do gol. Meu pai foi o goleiro também. Então eu sempre ficava junto com ele, ficava olhando ele jogar, eu olhava assim. Quando eu imaginei começar a treinar no gol, eu já era um goleiro. Então meu pai me ensinou todas as técnicas desde criança, posicionamento, sair do gol. Acho que eu herdei tudo isso dele, porque eu sempre acompanhei ele desde pequeno lá. Então com 9 anos eu comecei mesmo na minha escolinha. E desde os 10 já, graças a Deus, eu sempre estudei em escola particular por causa do futebol. O sentido dele era só aprender o máximo possível de todos, tenta procurar olhar os mais velhos e jogar. Porque independente de idade, os mais velhos sempre tem um pouco mais de experiência, sempre jogaram muito mais jogos que nós. Então eles sempre tem um pouquinho mais pra nos dar. E eu sempre procuro escutar ele. Eu lembro até hoje, meu primeiro jogo, tinha acho que 10 anos, 11 anos. Já era grandinho, já. Campeonato de veterano, acabou o jogo sem tema amistoso e meu pai machucou, não tinha nenhum outro goleiro. Eu tinha 10 anos de idade, no meio de 40, 50 anos. Entrei a jogar. O último ano do jogo foi uma defesa do caramba. E dali parece que eu quero ser goleiro mesmo. Então ali me incentivou muito. Então desde pequeno, comecei com 9 anos na minha escolinha e já ir direto pra grandes cursos. Meus amigos até dizem que quando eu nasci, meu pai tinha botou um par de luvas do lado, uma chuteira de chute, na época. Quando eu nasci, acho que a luva ficava comigo o tempo todo. Então desde pequeno ele foi um cara que estou até aqui graças a ele. Eu e minha irmã, tenho minha irmã também mais velha, minha irmã saiu de casa esquerda também. Ela jogou o vôlei em 4 anos na Itália. Então meu pai amanhã sempre tinha aquela, pô, filho vai, filho vai, filho volta, filho volta. Mas sempre tive um apoio muito grande na minha mãe. Minha mãe, ela tem uma diferença no ouvido, não escuta, né? Ela só com as mãos, então... Mas é uma pessoa extremamente maravilhosa pra mim. Sempre tem até telefone, fala com um whatsapp ali. Todo dia me manda mensagem, como você está, como está indo, está indo no clube, está bem. Então eu sempre tive um apoio, graças a Deus, do meu pai e da minha mãe. Os dois sempre me ajudaram a levantar. Um momento difícil, num momento bons também, sempre estavam junto comigo. Então eu agradeço muito os dois. Eu comecei, quando eu tinha 12 anos já estava nos juniores do Irati. Irati na época era um clube lá no Paraná Forte, né? Aí eu com 12 anos já estava nos juniores. Aí de lá eu recebi um propósito de fazer um teste no Grêmio. Isso em 2007. Em 2007 já fiz toda a minha base até o mês do ano passado no Grêmio. Fiz toda a minha base lá. Meu pai sempre gostava do Tafarel, né? O Tafarel é um cara que todo mundo sempre gostava, independente do próprio manda, né? Meu pai também gostava muito de pegar a bola com uma mão, não sei o que, manda, manda. Mas no meu mesmo, o goleiro que eu sempre olhava um perfil assim era o Marcos Palmeiras. Sempre gostei dele. Eu sempre tinha o pensamento de eu mesmo, né? De eu procurar e evoluir a cada dia. Sabe que o futebol às vezes te proporciona vitórias, derrotas. Às vezes tem uma goleira que tem uma fase que é boa, tem uma fase que às vezes não tá boa. Então, no próprio Grêmio tive uma fase muito grande lá. Grande jogo, né? Com o profissional. Também tive uma fase ruim. Mas, pra mim, passou. Então, eu acho que vim pro Santa aqui pra tentar mostrar meu futebol pra todo mundo. Mais pra mim, né? Pro meu próprio amor aqui, que eu amo futebol. Então, eu gosto de jogar, gosto de defender defesas. E tô muito feliz aqui. Quando surgiu a oportunidade, meu pai falou assim, Olha, o Santa Cruz é um time grande, um time de massa, uma torcida. Sempre teve bons goleiros. Vai lá, segue a tua vida e procura chegar lá, mostrar o teu trabalho. Evolir a cada dia. Pra quem sabe um dia, ele vai tornar um ídolo também. Porque o potencial tu tem. Teve uma boa base, tem tudo pra passar a minha carreira. Então, chega lá, que é um clube que vai te abrir as portas. E eu vim com esse pensamento. Vim pra cá, trabalhar, evoluir a cada dia. E procurar, posso dizer, alcançar meus objetivos, tanto o meu como o clube. O meu sonho hoje é seguir jogando. Jogando aqui no Santa. O meu foco é sempre no hoje. Com o amanhã, deixa o trabalho dizer. Seleção Brasileira, já fui jogando na base. Eu tive grandes momentos na Seleção Brasileira. Tive nove momentos também, que fui cortado de algumas ocasiões. Mas claro que o jogador pensa sempre em definir a tua seleção. Eu penso nisso também, mas a gente sabe que hoje o momento é trabalhar mais forte. Tentar entrar em todo jogo e fazer o melhor papel possível. Muitas pessoas acham que o futebol vem só pelo dinheiro. Eu não vim pelo dinheiro. Vim por amor ao futebol mesmo. Por gostar mesmo de jogar. E quando eu cheguei aqui, claro que cheguei muito abaixo de todos. Isso foi muito bem visível. E o meu foco era só melhorar. Aquela dia que passava, eu tive que dar meu melhor. Pra mostrar mesmo pra mim, não só pra mim, também pra todo mundo. Claro que sempre tive uma desconfiança de eu estar aqui naquele momento. De estar muito acima. De estar há algum tempo parado. Fiquei quase oito meses parado. Mas graças a Deus eu pude fazer um trabalho correto na pré-temporada. Mesmo com dores. Com dor no pé, dor em tudo. Mas isso aí eu sabia que ia passar. E hoje estou feliz porque consegui dar a volta por cima. Pra mim é uma vitória muito grande poder jogar, entrar no estádio. Fazer grandes jogos. Fazer o que eu mais amo que é entrar ali e fazer grandes defesas. Ajudar o time. Claro que nem sempre a gente vai conseguir defender todos. Mas sempre procurar o melhor. E hoje estou feliz aqui. Acho que esse tempo até hoje aqui na Santa Cruz. Estou muito feliz. O suporte tanto dentro como fora. Está maravilhoso. Tudo que eu precisei até hoje aqui me ajudaram. E eu estou tentando aos poucos atribuir isso. Mãe realiza tudo na nossa vida. Uma pessoa que nos deu a vida. Que nos cuidou, fez de tudo pra gente se tornar uma pessoa que a gente é hoje. Então, a frase que eu acho é tudo. Pra mim tudo, mãe é tudo o que eu preciso, tudo o que todo mundo precisa. É um abraço nela. Faz quatro meses que eu vejo ela. Eu sei que uma mãe é importante pra todos nós. Uma vez na vida eu tenho uma mãe. Então, é valorizar muito ela. Dar um abraço e queimar muito ela. E eu sei que ela está sendo pra mim. Eu sei que ela não fica triste por não estar presente nesse momento. Mas ela sabe que eu estou feliz aqui. E eu estou muito feliz. E isso que importa pra ela. Ela está feliz também. A mensagem é parabéns pelo dia de vocês. É um dia muito especial. A gente sabe que nós, jogadores. Tanto jogadores como pessoas normais. Precisa muito de vocês. E vocês é o nosso fonte seguro aqui. Que nos dá uma alegria de viver todos os dias. Sem vocês a gente é ninguém. Queria desejar a todos. Um feliz dia das mães. Principalmente na torcida do céu. Tchau, tchau, tchau.